A partir de hoje, Curitiba terá um totem com o sistema de contagem de vítimas de trânsito. O lançamento foi às 3 horas da tarde no auditório da URBIS, no prédio central da rodoviária. A iniciativa é do movimento Chega de Acidentes, em parceria com a URBIS, dentro da programação da década de ações pela segurança do trânsito definida pelas Organizações das Nações Unidas. No quadro Atualidades de hoje, Rodolfo Maia conversa com o deputado estadual Tadeu Veneri. Ele vai falar sobre as denúncias feitas sobre a utilização de verbas públicas para sua campanha e a possível candidatura para a Prefeitura de Curitiba. Olá! No Atualidades de hoje, eu recebo o deputado estadual pelo PT, Tadeu Veneri. Tadeu, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Tadeu, eu queria saber um pouco do senhor o seguinte, como é que é sempre ser oposição na Câmara? Olha, eu fui oposição durante oito anos na Câmara de Vereadores, de 1995 até 2002, quando fui eleito deputado estadual. Naquele período de oito anos seguinte à eleição do vereador, nós ficamos na base do governo, porque o governador era o governador Roberto Requião e o PT teve uma aliança com o governador, então nós ficamos naquele período como base do governador Requião. Na Assembleia? Na Assembleia Legislativa. Apesar de sempre fazer alguns questionamentos que eu acho necessários para qualquer parlamentar, eu sempre entendo assim, você estar na base aliada ou estar na oposição, são contingências dadas pelo processo eleitoral. Mas você ter uma linha de fazer a investigação daquilo que é necessário, eu acho que é um compromisso com o eleitor. Eu não penso que quem está na oposição tem que fazer investigação e fazer todo o processo de fiscalização, e quem está na base do governo tem que se omitir disso. Ao contrário, eu acho que tanto um como o outro tem as mesmas, ambos têm as mesmas obrigações. E onde que o senhor acredita que o PT esteja errando? Que hoje no Paraná tem um crescimento, no país como um todo, tem um crescimento, a olhos vistos, do PT como um partido já tomando as rédeas do país. E no Paraná a gente não observa isso. O PT do Paraná é um PT que tem muitas dificuldades por conta, talvez, até de uma leitura que faça. Uma leitura que, a meu ver, muitas vezes é equivocada de não construir um processo contínuo. Nós tivemos, por duas vezes, o candidato à prefeitura muito próximo, uma das vezes muito próximo, inclusive, de vencer o pleito, mas não conseguimos construir isso. Acho que quando você faz oposição ou se contrapõe a um determinado grupo político, a um determinado partido composto por vários, um grupo composto por vários partidos, você tem que apresentar alternativas. E essas alternativas têm que ser consistentes ao longo do projeto. Talvez o PT não esteja fazendo exatamente isso. Por isso que nós tivemos prefeituras em Maringá, Londrina, tivemos prefeituras de Ponta Grossa, que são municípios importantes, e, na sequência, com a exceção de Londrina, nós não conseguimos reconduzir o partido para que pudesse administrar mais quatro anos as prefeituras. Certo. E daqui para frente, em 2012, temos as eleições para a prefeitura aqui de Curitiba. Qual é a posição do senhor em relação a isso? O senhor é candidato, o PT precisa de uma candidatura própria, há uma possibilidade de aliança com o Ratinho Júnior, com o Gustavo? Qual vai ser esse posicionamento? Eu acho que o PT, como todo partido que tem uma expressão, o PSTB, o PMDB, o PDT, são partidos que têm expressão nacional. Todos esses partidos, obrigatoriamente, nas eleições, têm que dizer que vieram. Eu não sou contra alianças, absolutamente. Acho que alianças só se compõem para que você possa avançar. Agora, as alianças têm que ser programáticas. Esse processo de aliança que acontece no Brasil, que aconteceu, inclusive, com o PT aqui, de serem alianças absolutamente pontuais, que não são programáticas, são pontuais, ele é um processo muito ruim. Então, eu creio que o PT, em Curitiba, obrigatoriamente, assim como nas cidades onde tiver condições, deve apresentar candidatos. Aliás, não só o PT, o PMDB, o PDT, o PSC. E o senhor é ex-candidato? Eu hoje coloco o nome como pré-candidato. Nós temos outros companheiros que também podem disputar nesse processo, e isso é importante, porque nós temos um processo de escolha dentro do partido. Agora, por que eu coloco isso? O Curitiba viveu um ciclo de 1955, com a eleição do Neibraga, até hoje, são 56 anos praticamente, com o mesmo grupo político, excetuando-se os quatro anos do Requião e dois anos do Maurício Fruite. Então, excetuando-se esses seis anos, nós estamos durante todo esse período com o mesmo grupo. Para alguns, isso pode ser bom. E para outros, e eu me incluo entre os outros, eu acho que é um processo que você não cria alternativas diferentes. E o senhor foi acusado pelo deputado Stéphanes de ter recebido 112 mil reais, uma verba de ressarcimento. Como que o senhor se defende dessa acusação? É, primeiro, que o deputado Stéphanes foi muito infeliz. Eu acho que o deputado Stéphanes foi muito infeliz, porque ele fez algumas afirmações muito ruins. Muito ruins do ponto de vista, assim, dizendo que esse valor de ressarcimento, que ele é uma pessoa que, se fosse outro cidadão, tudo bem, mas o deputado Stéphanes tem um mandato. Ele sabe muito bem que o que eu recebo, ele recebe igual. Tanto que ele tem um gasto de 30 mil num restaurante de Santa Felicidade, que nunca foi questionado porque é um processo dele. Então, não há diferença entre deputado A, B ou C. Nós todos temos uma verba que recebemos todos os meses e essa verba é cumulativa. Ela pode ser gasta no início, pode ser gasta no meio, pode ser gasta no final do mês ou pode acumular para os meses seguintes. E num determinado ano, e é isso que me surpreendeu, porque o deputado Stéphanes fez um questionamento sobre 2006. Nós estamos falando, mas nós estamos falando de pelo menos seis anos atrás. Se houvesse, de fato, algum erro, esse erro já teria sido apontado pela Comissão Interna da Assembleia, Comissão de Tomar de Contas, pelo Tribunal de Contas, e nenhum desses dois fez. O que não significa também que ao aprová-los as coisas estejam certas, porque muitas vezes há erros e são passíveis de não verificação. Mas o processo todo me surpreende muito porque vem justamente depois que nós iniciamos uma série de questionamentos com relação aos radares de Curitiba, à contratação sem licitação dos aviões que o governador Carlos Alberto Richa está utilizando, a uma série de outros processos que estão utilizando. E mais, o deputado falou, numa rádio que nós tivemos no debate aqui, que ele já sabia ou já tinha essa documentação desde janeiro. Ora, se eu tenho uma documentação desde janeiro, eu não fico guardando no bolso para depois em determinado momento usá-la. Eu acho que é muito ruim isso. Agora, todas as notas, isso está patente, nós a partir dali resolvemos fazer não a prestação de contas como a Assembleia determina, mas resolvemos fazer todas as notas. Se você quiser, Rodolfo, você entra no nosso site, você pega nota por nota, não só o número da nota, você pega nota por nota, pega o nota, o valor, o que gastamos, quanto gastamos, onde gastamos, porque eu acho que quem tem vida pública tem que dar explicações a tudo. É claro que há muitas vezes esse processo, que no meu entendimento é um processo bastante tendencioso. Tadeu, muito obrigado pela sua presença aqui. Conversei com o deputado estadual Tadeu Veneri, do PT. Na semana que vem eu volto com mais autoridades para você. Até lá. As cirurgias eletivas foram suspensas no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, por causa da greve dos enfermeiros, auxiliares, funcionários da área de limpeza, entre outros. Colaboradores de clínicas, consultórios, hospitais particulares e filantrópicos de Curitiba e região metropolitana decidiram paralisar as atividades por tempo indeterminado em assembleia realizada na noite da última segunda-feira. Segundo a assessoria de imprensa do Hospital Pequeno Príncipe, 28 cirurgias estavam marcadas para essa terça. Até às 10h30 da manhã, o hospital confirmava a realização de apenas duas cirurgias emergenciais. O cancelamento ocorreu por causa do número reduzido de enfermeiros e auxiliares. Os médicos estão trabalhando normalmente. Já sabe o que vai fazer para se divertir nesse frio? Veja as dicas que a nossa agenda cultural separou para você. O espetáculo Vida é inspirado na obra do poeta curitibano Paulo Leminski. A peça conta com a história de quatro integrantes de uma banda que ficam exilados em uma cidade imaginária. O espetáculo é uma reflexão contemporânea sobre a arte e a vida. Está em cartaz no Teatro José Maria Santos e os ingressos custam 20 reais. O grupo Slayer se apresenta pela primeira vez em Curitiba no dia 8 de junho. A banda norte-americana é considerada uma das mais importantes do gênero no mundo. No repertório, música do disco World Paint and Blood. O show acontece no Curitiba Master Hall e os ingressos custam 200 reais. A seguir, uma entrevista com o repórter da Gazeta do Povo, Cristiano Castilho. Ele vai falar sobre a influência das redes sociais nos sucessos de algumas bandas, como foi o caso da música Oração, da banda mais bonita da cidade. Voltamos já! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma